É nosso canal, estamos aqui subindo pra Visconde de Mauá E continua com a gente aí, acompanha nossa viagem Vamos mostrar coisas legais pra vocês Ok pessoal? Só um avisozinho aí que vai ter vídeo novo no canal de viagem A Luciana aqui ó Oi Ela tá tirando foto, tamo aqui com nossos dois amigos Luiz, ai Luiz Luiz já sai no canal Sayonara, esposa dele É isso aí gente, fica conosco